Canal Brega Exclusivo E tu tem a cara de que vai fuder minha vida Antes que isso aconteça eu vou te fuder bandida Toda pronciada, sou isso e do mal Mama me olhando, mama me olhando Toda, toda pronciada, toda, toda pronciada Mama me olhando, mama me olhando Então machuca, vai te machuca Toda, toda pronciada Então machuca, vai te machuca Mama me olhando Então machuca, vai te machuca Machuca com vontade Pode daca-taca, vai te dá catuca Canca-t-caduca, canca-t-ca-taca São minoridades, pode daca-такadão Então machuca, então machuca Mas machuca com vontade Tem uma ralada, que a bela sanguca Pra nerola sanguava Se machucar meu coração, eu machuco teu sentimento Sinto o sentimento penetrando tudo dentro Band da treinada pra tocar meu instrumento Calma aí bebê, que hoje é só lamento E tu tem a cara de que vai fuder minha vida Antes que isso aconteça eu vou te fuder bandida Bota bronciada, sorric partnerships do mal Mama me olhando, mama me olhando Bota, bota bronciada, bota bronciada Mama me olhando, mama me olhando Então machuca, machuca, apa, bota bronciada Mas machuca, machuca Ma, mama me olhando Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca com vontade Pode dar catuca, pode dar catuca, pode dar catuca, nunca com vontade Porque são minoritais, pode dar catuca, então machuca, então machuca Mas machuca com vontade Com ralada, que a bela suco, que a bela suco, caramba Obrigado